Vamos começar o vídeo aqui já realizando o sorteio então da Tiger Toof Bayonetta, tá? Factory New que tava rolando aí já pra todo mundo que utiliza o cupom Felipeira no csgo.net Galera, então tiveram 260 respostas, vamos então sortear 1 a 260, sortear agora 216 Ficou nessa print aqui ó, amigão, utilizou o cupom Felipeira aqui, de acho que 14, tá valendo Foi depois que eu não sei o sorteio, trade link dele, só vamos conferir aí com a moderação se ele realmente utilizou o nosso cupom Verifiquei aqui com a moderação e ele realmente utilizou o cupom, então vamos enviar pra ele a Tiger Toof Que até me dói o coração de tão bonita, vamos mandar, é isso, aceitar no celular, proposta enviada então E galera fica atento que nesse vídeo tem mais coisa boa aí Salve rapaziada Felipeira na área, mais um vídeo se iniciando suave, como é que vocês estão? Mano, seguinte, hoje eu tô aqui com meu amigo, tá ligado? É pra eu me apresentar já? Mano... Foi mal, foi mal, foi mal Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Felipe e vambora hein Felipe, tô aqui na contenção com você Vamos que vamos, tamo com o polex E ó, hoje a gente veio aqui pra abrir caixas e seguinte, faz tempo que eu não faço vídeo abrindo caixas Tem muita gente que me pede, então eu vou ver se eu trago mais vezes vídeo abrindo caixas Que é mano, muito legal e eu pego os itens muito tops pra vocês, fechou? Posso dar a primeira, calma? Posso dar a primeira, calma? Pode, 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 pode Beleza, desce, se prepara, que eu já vou começar um pouco quente, eu diria Eu quero que você abra 4 caixas do Zulamoluxo, 4 caixas, tá ligado? Tá, 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 vamos ver Ó, Imperatriz é legal, Masterpiece talvez Ó, que isso? Confia, essa caixa é mágica, confia velho E ó rapaziada, não esquecendo, maisinho verde, cupom FELIPEIRA, fechou galera? Você vai ganhar 50% bônus ao utilizar o meu cupom aqui no CSGO.net Por exemplo galera, se você depositar 10 dólares, você vai ganhar 5 de graça, ficando com 15, é muita coisa E o mais legal, o mais bacana No começo do vídeo eu já realizei um sorteio de uma Tagertooth Factory New E nesse vídeo eu vou pegar mais uma skin que vai ser pra vocês, fechou? Então mano, não perdi tempo e utilizo o cupom FELIPEIRA, velho Ó, pra lá que você mandou a calda dele, já deu bom, eu vou mandar uma Ele tinha falado que a caixa do Lula Música é mágica, eu já pensei nessa daqui A Magic aumentou um pouquinho o preço, porque mano, eu tava ganhando tudo nela, tá ligado? Essa caixa é quebrada né Filipe? Demais, não, não Vamos dar mais uma chance, vai pra Magic Meu Deus, ai, de novo ela Mano, eu vou fazer um upgrade com ela, polex Pra um, vamos arriscar muito não, vai, 50 Que que é isso, mano? Nossa senhora Tá bom, calma, calma A gente perdeu um pouco, mas polex, a gente vai recuperar, sabe onde? Como? Hum, pensei a mesma coisa que você, pensei a mesma coisa Para Mano, eu acho que tá bom, hein Eu acho que tá bom, hein Nice Boa, tá, mantém ela Vamos abrir uma de knife, só que uma mais baratinha No caso, Hyperknife, tá ligado galera? Então, então, então Então Boa, esse aqui é muito lucro essa, tá? É muuuu Que que é isso, mano? E tem aquela matemática né Filipe, que você sempre explica do cupom, velho Exatamente Galera, olha só A caixa foi 70, ganhou um de 270 E galera, mas Por exemplo, pra ter aberto uma Hyperknife dessa Você vai falar Mano, tem que depositar 70 dólares Só que eu falo pra você que não Porque rapaziada, fazer umas contas aqui rapidinho Se você depositasse 46 dólares Utilizando o cupom FELIPEIRA Você ia ganhar o 50% bônus E iria pra 70 dólares Ou seja Só com 40 de depósito Você conseguiria abrir uma caixa dessa de 70, tá ligado? Não significa que você vai ganhar também Toda vez um item raro como o meu Tá bom galera? Não vou também mentir pra vocês Mas é isso Tá conhecendo? Mano Do céu Galera, estamos super bem, velho Mano, a gente já tá super safe Temos 200 ali ainda Vamos ver um item Pra gente pegar aqui uma faquinha de upgrade Pôlex Será? Essa aqui é legal, né? Mano, tem essa daqui também Mano, vamos tentar essa aqui Vai Pôlex Usar saldo Esse aqui é essa daí E ó, vou te falar que São minhas cores preferidas Branco, vermelho, preto Quer me dar ela, Filipeira? Só se você utilizar o cupom Filipeira Eu sou feio dela Mas não tem como dar ruim isso aqui Boa, Pôlex Mano, boa, beleza Galera, porcentagem alta A gente fez isso porque a gente já tava com saldo também bem garantido Beleza? Tamo jogando muito nessa, velho A gente tá muito no lucro Vamos pedir essa faquinha já pra ver como vem Chegou aqui, rapaziada Vamos ver como que ela tá em jogo Expect game Ó, Pôlex O que você achou? Mano Mano Demais Ó, galera Essa skin ela é bonita, tá ligado? O float, galera Só interfere tipo assim No quão brilhante ela está ou não Tá ligado? Mas mano Eu achei ela muito louca, tá ligado, Pôlex? Ó Mano Mano, essa skin é da hora demais E Bayonetta também Meu Deus do céu Aceita ou não, Pôlex? Aceita, mano Ainda mais eu que gosto de vermelho Eu vou nela Com certeza Galera, eu vou aceitar Lembrando Essa skin aqui É pra vocês, fechou? Eu vou sortear ela Pra todo mundo que utilizar o cupom FELIPEIRA Aí no CSGO.net Pra participar É só preencher o formulário Que tá no primeiro link da descrição Já aceitei ela E ó Ó a tela Ó a tela Ó a tela Tadá Galera Essa é a tela mais bonita do CS Novo item de vermelho E galera Tem muita gente que pergunta, mano E comenta também Por que que eu não monto O inventário pra mim? Por que que eu não pego skins pra mim Em vez de só sortear? Rapaziada, eu prefiro Pegar as skins pra sortear pra vocês Porque além de, mano Tá ajudando aí Quem me apoia no CSGO.net Eu consigo jogar também Com essas skins Enquanto ela tá em trade lock Eu consigo jogar com elas de boa Então É meio que eu também tenho a skin Por um pouco de tempo Tá ligado? E mano É sempre skin diferente Então eu também Não enjoo das skins Então eu sempre usando elas E sorteando pra vocês Itens tops Fechou? Tchau 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 Tchau